E aí galera, quem fala aqui é o Torres e o Glanet está aqui de volta com mais uma partida de Heroes Evolved E bora lá então, vamos começar aqui, Dali Espero que dessa vez dê certo, cara Sem lag, sem nada, vamos torcer e bora Espero que a gente não pegue a Freya aqui na mid, cara Pegamos Freya aqui na mid Se a Freya acertou o City na gente é complicado Beleza Já tomamos na fuça, já? Sempre quando tu estiver jogando em Ponta Freya na mid Tenda a ficar atrás dos teus Minions aqui Porque se ela usar aquela skill dela não pega em você Pega nos Minions primeiro, tá ligado? Beleza, vamos botar o observado aqui Esse skill aqui Beleza, tá errando todas Ótimo isso Beleza Beleza Isso é bom demais Vamos pressionar bastante Vamos pressionar bastante ela ali Boa A gente não pode aqui, né? Boa Beleza Deixa ele descer lá Agora tem dois aqui na mid Eu tô ralado Beleza 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 Boa 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 Cara, esse champion aí que puxa aí é... Vai ser chato pra caramba jogar contra ele. Vai pegar um cara que sabe jogar bem. Faz igual ele fez, fica moqueadinho ali. E usa a skill, tá ligado? Pra puxar. Tá de sacanagem comigo. Aí é brincadeira, né? Lá em cima, gente. Lá em cima não tem ninguém. Meu Deus, não é por nada. Não é por nada, cara. Mas o team também tá dormindo, velho. O cara veio ali, sendo que lá em cima não tinha ninguém, cara. Nossa, cara. O cara teve que morrer pra salvar pra nada, né? Eu acho que nem deu pra salvar ainda. Nossa, ainda deu pra salvar na soca, cara. Mas a kill não vai durar muito. Parece que é mentira, né, cara? Beleza, vamos aqui então. Eu não tô nem com o cara na mídia ali. Eu não vou ficar na mídia. Vou vir na Junko aqui. Se dane ali. Beleza. Beleza. Up. The river of death flows me above. My break. Boa Eu fiquei até em silêncio agora Porque o bagulho foi louco aqui Vamos voltar para cá para o que interessa Fica aí, meu filho Fica aí no meio Eu quero algum Beleza Trita vai rolar ali, então bora Olha a vida, olha a vida na merda Ui, ele vai ir para cima de mim Vou ficar só na bike aqui para dar Nossa, maluco Beleza, boa O time todo aqui, daí sim Boa Aí sim, time jogando junto é bom Aí eu dou valor Vamos pegar a coelha de invisibilidade Boa, time Boa demais Jogou junto, já era Beleza Beleza Os caras são xalan Boa, time Time jogando assim é gostoso, cara Ah, tá louco Não, 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 não Pegar aqui, caramba Beleza Velocidade tá bom Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, time Boa Caramba Caramba, cara Levamos quase todo mundo aqui, maluco Ui, levei Tomei Agora tomei Ui, eu pensei que era freia, cara Se fosse a freia, eu tinha tomado Não dá Contra ela é complicado Beleza Vamo voltar aqui De boinhas Uma farmadinha aqui Beleza Vamo subindo aqui Beleza Beleza Sai daí Deixa eu pegar aqui O buff Vamo Beleza Hum, arrisquei demais Mas não dá nada, cara Agora eu brinquei também, né Podia ter recuado, cara Mas não dá nada Tá de boa Bora seguir assim Arrisquei demais Galera Eu quero mudar Eu quero mudar algumas coisas Nas minhas runas, cara Que eu não mudei ainda Cara, depois que eu mudar Vai ficar muito bom, cara Vai ficar muito mais forte, cara Vai aumentar bastante o dano crítico E vamo ver o que vai ser, cara Beleza Guarantiu pra aqui Já vamo Já vamo dar ele no meio Lá, já Beleza Já vamo vir aqui Já com tudo Consegue limpar aqui, cara Pra já derrubar aquela torre De uma vez Boa Viral tá lá em cima Vamo aproveitar Também morreu todo mundo, né, cara Cara, tem que relaxar um pouco também, né Beleza Fiz uma coisa que eu queria fazer Farma bastante aqui Beleza Beleza, defesa Boa Vamo levar aqui, galera No meio Quando o time vai lá Acho que a gente consegue levar aqui no meio agora, hein Que isso Torre Quase Vamos vim aqui então, galera Aproveitar e limpar aqui Beleza, agora é nosso Café aí gostoso Agora, hein Vamos recuperar a vida aqui Matando esse bichinho Beleza Beleza A gente limpar aqui Deixa os meninos atacar Que eles já vão Fazer um estrago ali já Uh, ele tem um estrago ali já Uh, eu pensei que ia tomar agora, cara Foi por pouco Ah, não Ah, não É mentira, cara Ui Nossa, o que foi isso? Maluco do céu Meu Deus Beleza Beleza Booth 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 Então o que? De volta. Hum, deitei. Cara, eu nem vi meu HP descer na... Mas enfim, se o time conseguir levar ali por cima, ali... O cara tá limpando bem. Cara, 16 minutos já de partida, maluco. Boa, levou. Nossa, não deu nem tempo, maluco. O que foi isso? Boa, leva o dragão aí. Boa. Boa demais. Agora foi, hein, time? Time carregando ali na mid. Agora já era, agora é GG. Menos dois deles. Vamos aqui pra mid pra ajudar eles, vamos. Vamos. Boa, agora é nossa. Tchau. Compre o item, compre o item. Ah, não deu tempo, maluco. Queria terminar ali a build. Agora fechou, cara. Mais 15. Tá difícil subir, maluco. Vê como é que a gente ficou? Ô, louco. Esperava não, velho. 15 barra 3, velho. Nossa, a gente morreu só 3, maluco. Bem pouco. Jogamos bem com ela. Enfim, galera. Tá difícil de subir, cara. Porque às vezes a gente pega um time muito ruim, cara. Não tem como, cara. E eu tô tendo muito problema com lag, cara. Sempre quando eu vou jogar de 3 partidas, 2 tá lagado, tá ligado? Tá me ferrando isso aí, cara. Que daí com lag não tem como jogar, cara. Aí perde. Esse que tá sendo o meu problema, o maior. Mas enfim, galera. Vamos tentar, né? Vou tentar jogar nesses horários aí. Tô jogando agora. É meia-noite pouca. Tentar jogar mais nesse horário. Porque daí não tem lag. Fica melhor de jogar. Mas enfim, é isso, galera. Espero que você tenha gostado dessa partida. Tá bom? Se inscreve se você não é inscrito. Ativa o sininho pra receber notificação de novo. Deixa nos comentários a sugestão de conteúdo. Seu feedback aí, beleza. E sapeca o like pra dar aquela força, galera. Eu queria agradecer mais vocês por tudo. Por estar acompanhando o canal. Se esforçando aí pra ver os vídeos. Por estar comentando. E é isso. Valeu. Obrigadão mesmo, galera. Por tudo. Vocês são os caras. São as garotas. Tamo junto. É nóis. Falou. Tchau. 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 Tchau.